Muita gente pedindo aí pra eu fazer vídeos sobre o FC-25 na antiga e na nova geração. Eis que eu achei esse vídeo aqui pra gente reagir, tá? É o FC-25 aí com comparações gráficas entre a nova geração, a antiga geração e também o Nintendo Switch. Então, vamos dar uma olhadinha. O link do vídeo que a gente vai reagir agora está aqui, tá? Na descrição. Pô, Nintendo Switch não tem como, né? O poder e o gráfico do Nintendo Switch é muito menor. Nossa, do Play 5 tá... Não tem como, né? Não tem como. Nova geração, atual geração, vamos dizer assim. É muito melhor e a gente tem essa novidade esse ano no FC-25 que é... Tem dois tipos de gráficos pra você escolher na nova geração, na geração do Play 5, beleza? Tem aqui o qualidade e tem o resolução. O qualidade aplica o ray tracing, que é aquela parada de iluminação melhor, reflexos. E aqui no resolução ele não tem o ray tracing ativado, só que aí ele dá preferência pra você ter uma resolução mais alta. Então, é isso. Agora vamos ver se com o lançamento do PS5 Pro a gente vai ter os dois. O modo qualidade junto com resolução. Resolução alta com ray tracing, né? Não sei se a EA vai dar esse suporte, mas a ideia do Play 5 é ter um poder gráfico aí, principalmente pra ray tracing. Então, vamos ver se vai rolar alguma coisa com o PlayStation 5 Pro ou não. Mas aqui a gente consegue já ver, né? A qualidade gráfica aqui, um do lado do outro. O Play 5 muito na frente, Switch atrás. E o Play 4 até tem um gráfico bom pra um videogame já mais antigo, né? Tem um gráfico muito bom, essa é a verdade. Eu acho, eu acho, mano. Você olha ali, não é ruim não, pô. É bom. E agora a gente tem aqui iluminação à noite. Começou com o Play 4, foi pro Nintendo Switch. Dá pra ver que o Nintendo Switch tem bem mais... É... Nas bordas ali você vê mais... Serrilhados. E aí, o Play 5 também. Ó. Agora, detalhe, né? Parece que o modo de resolução... Até a iluminação tá melhor na cabeça do jogador, se liga. E aqui, em tese, era pra estar com uma iluminação melhor. Enfim. Interessante. Aqui, no caso, iluminação à noite. Gramado, galera. Gramado do Play 4. Que isso, cara? O Gramado Switch. Mas, cara, eu não critico o Switch. Como eu falei, o Switch tem um poder gráfico menor mesmo e é um belíssimo videogame. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade do Switch. E aí, temos... O modo qualidade... E o modo resolução. Cara, a verdade é que o modo qualidade e o modo resolução... Eles são muito parecidos. Mas não dá pra ver a diferença, tá? E olha o gramado do Play 4 aqui, como tá bonitinho. Ok. Os jogadores se movimentando, a física ali... Eu não sei se no Switch... Tem. Deixa eu falar, tem todos os movimentos que a gente tem no PlayStation 4 e no 5. Mas, aparentemente, sim. A gente vê o uniforme, né? Principalmente o uniforme aí... Tem muita diferença. Porque o uniforme do Play 4 e do Nintendo Switch não se mexe, né? Enquanto o do Play 5... Ele se mexe bastante. A bermuda até do Play 4 se mexe. Vocês viram ali, né? Aqui, a diferença gráfica é gritante também pela iluminação. Se liga no cabelo do Cucurella. Não só a iluminação, mas a qualidade do cabelo, né? Aqueles cabelos que a EA botou... Acho que no FIFA 23, quando lançou ali o Play 5. Mas vale lembrar que nem todos os cabelos no PlayStation 5 são assim, tá? São alguns. São selecionados. Eu acho que ele já podia meter todos assim, né? Não sei se os videogames atuais aguentam. Mas imagina... Todos os jogadores com cabelos atualizados com esse gráfico do Play 5. Mas, cara, é sensacional, né? E do Play 4, pelo menos, se mexe. A gente tá vendo ali, ó. Pelo menos, se mexe. Ok, resolução. Play 4, agora Switch. PlayStation 5 no modo qualidade. PlayStation 5 no modo resolução. Cara, não dá pra ver diferença quase nenhuma nesses últimos dois modos. Olha aqui, ó, mano. Eu vou pausar pra vocês, ó. Lá ele. Mas olha aqui, velho. Dá pra ver diferença aqui? Não dá, mano. Não dá. São uns pequenos detalhes, né? Assim, talvez você jogando no seu monitor você consegue ver uma diferença ou outra. Mas olhando por vídeo mesmo, assim, que a gente tá reagindo, não dá pra ver diferença. A diferença tá aqui. E aqui tá gritante, tá? Do Play 4 e do Nintendo Switch. Aqui ele mostra as informações, né? O Play 4, ele roda 1080p, 60 frames por segundo. Enquanto o Nintendo Switch roda 1080p por 30. Tem a observação aqui de 720p por 30 também. Já, hum... Ah, agora que eu tô vendo aqui, ó. O Play 5 no qualidade e no resolução eles estão rodando a mesma. 2.160 por 60 fps. Vamos ver texturas, então. O gramado do Switch não consegue, né? O gramado do Switch não... Não tem jeito, cara. Ele não consegue competir. Olha a iluminação aqui, ó. Pegando nas costas do jogador. Ah, agora deu pra ver bem a diferença, hein? Agora a iluminação trabalhou bem no qualidade. A imagem que ele botou a gente não vai ver diferença nenhuma. Mas se a gente pega aqui, ó. Liga só. A gente tá no modo qualidade aqui, ó. Iluminação batendo nas costas do jogador e contornando bonitinho. Aí a gente vai pro modo resolução. Não tem iluminação. Tá vendo? Essa é a parada que tem que ter a diferença. Então o modo qualidade, ele tem ray tracing e trabalha essa iluminação aí que deixa mais bonito. Ok, vamos lá. Play 5. O jogador chutando a bola. Bola amassando. Vamos ver o Play 4 se tem essa. Ó, da hora, hein? Não tem a bola amassando. Mas vocês viram o gramadinho também ali se mexendo. Nintendo Switch. Essa parada da bola amassar, né? É só na nova geração. Você liga como a bola fica. O Play 4 não tem essa paradinha. Mas tá fazendo um bom trabalho. A rede. A rede do Play 4 é boa, tá? A rede do Play 4 é excelente. Play 5. Tá na frente. Obviamente. E agora vamos ver o Switch. Bateu de 3 dedos. Ah, também tá legalzinho pro Switch, né, mano? Se tratando o Switch, tá bom. Cobrança de pênalti. E aí vem o Play 5, cara. É, fica muito na frente. Não tem jeito. Ó, agora deu pra ver de novo a diferença legal na iluminação, né? Deu pra ver aí a diferença legal. Aqui, quando pega essa imagem cortada, não dá pra ver muita diferença. Mas ali com a imagem aberta dá pra notar que o modo qualidade realmente tá trazendo uma iluminação mais legal. Aqui é a hora de a gente observar a torcida, tá? Se liga. A torcida do Play 4. Ó, a torcida do Nintendo Switch também direitinho. E se mexendo, né? Se mexendo bastante, cara. E aí a torcida do Play 5. As bandeirinhas. Ele pediu aqui. Aqui ele fala, né, pra observar mais a questão da iluminação. Mas eu tô olhando mais a torcida mesmo. E aí a gente tem a imagem dos 4. E aqui, né, que muita gente queria ver as faces dos jogadores. A gente tem uma comparação legal. Aí lado a lado. E a mal eu até passei aqui sem querer. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Vamos voltar. Não vai escapar não, hein, a mal. Se liga. Pelo menos a face escaneada tá em todos, né? Ó. Eles aplicam realmente em todos. Aí o que muda é a qualidade gráfica. Tá? Mas se liga. Da hora, né? Eu fico de cara com o Switch, mano. Como o Switch consegue rodar isso aí? Na moral. O Depol. Cara, o Depol tá sensacional, né? O cabelinho dele no Play 5. Se liga. Animação do Messi carregando a bola. Os gramados saindo no FC 25. No FC 24 e no Switch não tem gramado saindo enquanto o Diodoro vai carregando a bola. Agora no Play 4 e no Switch, não sei se o Messi tá correndo de fato ou o cara tá andando só com o Messi. Porque no Play 5 ele tá correndo. É a corrida diferente dos dois, né? Tu pega a corrida do Play 5 olhando ali, né? A gente não sabe se ele tá correndo, não. Eu acho que não, né? Eu queria ver eles correndo. Ou tá. Se tá. Se eles tão correndo no Play 4 no Switch também. A corrida no Play 5 é diferente. O jeito que ele tá correndo, no caso. Ou não. Ó, se liga. Nossa senhora. Temos um criminoso aqui. Que isso, cara? Isso aí você... Foi pra cadeia. Nossa, passou por cima... A bola passou por dentro do Messi. Que beleza. Gramadinha. E agora no Switch. Lá vem o Cucurela pra Dali. Toma, Messi. Legal, tá? Sistema de colisão do Switch. Tá bom, tá? Fala do Switchzão da massa. Agora é a hora do Messi dar ele na perna. Toma. Cucurela levantou e falou. Não foi nada. Vamos ver aqui. Vai vir os dois? Que isso? Nossa senhora. Ficou legal também, né? Cara, se você joga o FC 25 na nova geração. Não tem como você falar que o jogo é feio. Beleza. Criticar gameplay. Criticar modos de jogo. Que o jogo é caro. Tudo isso é... Tipo assim. Tudo isso faz sentido. Agora, graficamente, o jogo entrega. O jogo é... Tem um gráfico muito bom. Mais uma vez aqui. A comparação de cabelo. Dessa vez com o Messi. Ó. Muito bom, né? E agora tem uma comparação de frame rate. Para ver se tem queda ou não. No Play 4 ele fica mais constante. Em 60. E no Switch ele fica 30. Mas teve algumas quedas ali. Mas, ó. Ele tenta... Ele quase fica sempre... Estável em 30. O Play 4 fica ali também fechadinho. 60. Ó. Aqui teve uma queda. Mas também não sei o que rolou, né? Durante a partida aí parece que está... Estável. 60. Isso é no PlayStation 5. Os dois. No qualidade e... No resolução. Rodando a 60 cravadinha. Eu quero ver quando faz aqueles gols que vai para o replay. Ó. Teve uma quedinha aqui. Mas, é. Quando muda de cena, coisa do tipo. Quando a bola está rolando ele... Mantém cravado nos 60 FPS. Show. Bom. Foi uma comparação em geral mais gráfica. De todos os videogames atuais aí que tem o UFC. E a gente vê que... O UFC ele entrega o poderio gráfico daquele console com maestria. Tipo. Ele entrega bem no Play 4. Com o que o Play 4 consegue aguentar. Ele também entrega bem no Switch. Com o que o Switch consegue aguentar. E entrega bem no Play 5. Que é um console mais poderoso atualmente. Mas também tem um gráfico bonito. Então. Fez um bom trabalho no gráfico na minha opinião. Tá. Foi o que eu falei. Não gostar da gameplay. Não gostar dos modos de jogos. De outras coisas. Beleza. Mas graficamente o jogo entrega. E entrega bem em todos os consoles. Mais uma vez. Ressaltando que cada console tem sua limitação. Eu acho que o UFC está entregando bem os gráficos aí. Conforme as limitações dos consoles que a gente tem atualmente. É isso. Poderia fazer uma comparação também do PC. Posso até fazer para vocês aqui. Vou instalar no meu PC. No PC eu acho que dá para ter até rodar melhor que o Play 5. Vamos ver. Vamos ver. Curtiram. Quero mais vídeos aí sobre antiga geração. Nova geração. Nintendo Switch. Sobre o UFC 25. Comenta aí. Eu faço para vocês. Tamo junto. E até mais.